Olá, meus amores! Hoje vai se iniciar aqui no canal uma nova playlist, bem diferente do que vocês estão acostumados a ver, mas eu espero que vocês aprovem. Primeiramente eu vou pedir desculpa pelo reflexo do meu óculos, que ele é anti-reflexo, eu não sei porque aqui dá reflexo. Mas enfim, então nessa nova gama de vídeos, eu vou falar pra vocês como que se entra no Instagram, como se consegue seguidores, como, entre aspas, trabalhar com o Instagram e fazer sucesso, entre aspas, de novo com ele. Então vai ser uma série de vídeos que auxiliem vocês, eu vou até dizer que isso seria como se fosse um curso, porque eu vou bem a fundo em tudo que eu sei do Instagram, pra disponibilizar gratuitamente pra vocês essas ferramentas. Em primeiro lugar, já queria dizer assim, né, que muita gente vai chegar e vai dizer pra mim, como assim, Carol, tu vai dar aula de Instagram se tu só tem 5 mil seguidores? E eu vou dizer que sim, eu posso dar essa aula, porque hoje eu trabalho e a minha renda é só do Instagram, então, claro, do YouTube também, mas no Instagram eu recebo, no caso, de parceiros, né, pessoas que fazem a publicidade lá, que é bem a fundo de tudo que eu vou falar, então eu vou falar por tópicos e por isso que eu vou fazer uma playlist só disso, isso vai ser, digamos assim, que um vídeo extra só sobre Instagram. E já quero deixar claro que o fato de eu ter 5 mil seguidores não tem nada a ver com sucesso no Instagram, gente. Por quê? Eu não compro seguidores, eu não tenho nenhuma ferramenta pra ganhar seguidores, além de só o meu trabalho árduo todos os dias ali, e hoje o meu engajamento é um engajamento, pelo menos entre as pessoas que eu sigo, tá, gente? O meu engajamento é o mesmo engajamento de uma pessoa de 11, 12 mil seguidores, as mesmas médias de curtida e mesmas e até mais médias de comentários. Então é por isso que eu tenho propriedade pra passar tudo que eu vou passar pra vocês, e é gratuito e de coração, pra ajudar quem quer que seja, se vocês têm loja, se você deseja se tem um digital influencer, ou se você só quer, é um empreendedor e só quer que o seu negócio seja visto por mais pessoas, então esse vídeo aqui é pra vocês e essa playlist, né, é pra vocês se dedicarem a estudar bastante pra fazer o negócio dar certo. Então hoje, claro, que é o básico, tem muita gente que eu conheço que não sabe criar a conta do Instagram, não sabe como começa, como funciona, como faz stories, como posta foto, enfim. Então hoje eu vou, o vídeo de hoje é exatamente como criar uma conta, né, quais informações colocar ali na bio do Insta, e também quais fotos, estilo de fotos colocar. Então eu vou gravar a tela do meu celular aqui pra vocês, e vou deixar ou na tela inteira, ou vou deixar do ladinho, enfim. Vou gravar aqui a tela. Alguém tem rinite aí, gente, porque eu sei que eu tô toda atacada. Fiz um curso ontem e fiquei no ar-condicionado, daí agora tá tudo trancado aqui. Ó, então a partir do momento que vocês entram no Insta, ele já tá ali, né, número de telefone, e-mail, usuário, senha, entrar, ali vocês estão vendo que tem ali o entrar com o Carol Caldas, que é o meu Face, ou cadastrar. Então a gente vai ali em Cadastre-se. Aí tem essas opções assim, ó, entrar com o Face de vocês. Eu até indico quem já tem o Facebook, já logar com ele, porque daí você nunca vai perder a senha, a conta fica mais prática sempre de logar. E também já conecta os seus amigos, então vai aparecer as sugestões dos amigos de vocês, que tem já o Insta pra vocês seguirem, e daí já torna bem mais prática a interação. Então, ou vocês continuam com o Facebook, que daí ele vai dando passo a passo bem prático, ou vocês coloquem ali Cadastre-se com o e-mail ou número de telefone. Tudo que aparecer de permitir ou recusar antes de criar a conta, eu não indico vocês a fazerem, porque, por exemplo, eu já tenho o Instagram, e ali apareceu pra eu permitir usar a minha conta, pra logar, então já ia criar uma outra conta com o meu número de telefone, e isso não é ideal. Aí você coloca o telefone ou o e-mail, e é só indo pra frente e criando o Insta de vocês. Qual arroba colocar é importante também. Na hora que você tá criando a conta, ele vai pedir a idade, aqueles dados básicos que todo aplicativo precisa pra criar a conta. Aí ou vocês escolham um e-mail que vocês têm acesso, ou vocês logam pelo Facebook, ou vocês logam pelo número de telefone, que também tem essa opção. Mas, como eu falei antes, indico vocês logarem direto com o Face, pra não ter essa coisa de perder a senha, e tudo mais. O arroba, qual arroba eu coloco? Como vocês sabem, o meu arroba é carolcaldas, com dois S no final. Por quê? Não tinha, desde que eu tenho um Insta, a opção de botar só carolcaldas. A única opção que eu achei foi com dois S, então, o meu link do Face é assim, o meu do Instagram é assim, e o do canal também é assim, carolcaldas, com dois S no final. Então, você vai colocar o seu nome. Não indico colocar um nome muito extenso, nem um nome completo. Então, tem que ser um nome objetivo, um nome fácil de decorar, sem muitos pontos e nem muitos underlines. Tem que ser uma coisa, assim, o mais básico possível. Por exemplo, ontem eu criei o Instagram de uma lindinha, que ela não tinha ainda, e ela é modelo. E eu fiz assim, o nomezinho dela é Laura Oliver Pereira. E a mãe dela quer usar o nome como Laura Oliver. Então, eu criei o arroba dela, Laurinha Oliver P. Por quê? Laura Oliver P. não dava, e como é uma criança, e a gente quer que apareça realmente que é uma criança no Instagram, eu botei Laurinha Oliver P. Só Laurinha Oliver não dava, só Laura Oliver não dava, então ficou Laurinha Oliver P. Aí, se o seu nome tem, tipo, Carol Caldas de Oliveira, então, se eu botar ou só Carol de Oliveira, ou Carol C. Oliveira, ou Carol Caldas O, entendeu? Vão simplificando ali o arroba de vocês, pra ficar uma coisa bem breve, intuitiva, pra ninguém ficar três horas digitando pra procurar. E caso vocês não gostem do nome, abre a vinha o nome, por exemplo, seu nome é Rafaela, e você não gosta de Rafaela, bota R o sobrenome, tipo, Rafaela Caldas, R Caldas. Entendeu? Acho que deu pra vocês entenderem, assim, de uma forma objetiva. Qualquer dúvida, vocês também podem deixar aqui nos comentários, que eu respondo pra vocês. Bom, ali na bio, né, do Insta, eu vou, inclusive, gravar a tela aqui do meu, ó, ali na bio tá escrito meu nome, aí tá escrito embaixo o modelo que, essa informação, né, de um modelo, de tal influencer, vai aparecer lá na hora que você criou a sua conta. Criou a conta, ele vai perguntar se você quer fazer uma conta, é, acho que eles chamam de profissional, ou alguma coisa do tipo. Aí no meu caso, eu selecionei a opção criador de conteúdo, e lá na lista de opções de criador de conteúdo, eu selecionei modelo, mas vocês também podem vir nas configurações, deixa eu achar aqui pra vocês. Aí eu não tenho como mostrar pra vocês, porque no caso eu já fiz a minha conta, e não vou fazer nenhuma outra conta nova, mas, é, nas configurações, se vocês entrarem ali, em conta tem a opção mudar para conta comercial, mudar para conta pessoal, se a sua conta for pessoal, por exemplo, você só vai ali, e bota ou opção de conta comercial, ou opção de conta de digital influencer, de, alguma coisa assim, sabe? Aí embaixo ali, tá o arroba da, é, da empresa que eu sou agenciada, que é a Mega Model, embaixo tá escrito Beauty Blogger, porque além de modelo, eu também sou blogueira, não ia, não tem como colocar duas tags, então eu escrevi Beauty Blogger, escrevi a minha caixa postal, pra quem quiser enviar alguma coisa, e a cidade que eu resido. E ali, onde vocês estão vendo o link do YouTube, é, lá na bio, tem a opção de link e website, daí vocês podem escolher o que quiser, pode deixar em branco, sem escrever nada, e no meu caso, eu boto sempre o link do último vídeo do canal, porque sempre que eu divulgo, como eu ainda não tenho 10 mil seguidores, eu boto ali no meu perfil, e aviso o pessoal, tem vídeo novo, é só entrar no link que tá na minha bio, e o pessoal acha. É, vocês estão vendo que os meus destaques, tem essa corzinha branco, rosa claro e rosa forte, porque a cor da minha logo, são essas cores, então, é, eu fiz assim, né, os destaques, pra ficar tipo, mais ou menos, da cor da logo, ficar bonitinho, e vocês estão vendo aí, que o meu perfil, ele não é exatamente arrumadinho, nem nada, então, é, teve um tempo que eu fiquei com filtro só, daqui a pouco eu mudo, então, meu perfil não é sempre, 100% arrumado, porém, vocês percebam que eu intercalo, foto de corpo, foto de rosto, é, foto de produtos, foto de detalhes, enfim, é legal intercalar as fotos que vocês postam, para poder deixar uma coisa mais harmonizada, porque tipo assim, selfie, corpo, 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 fica legal se vocês fizerem um padrão, né, três selfies, três fotos de corpo, três fotos de produtos, e assim por diante, mas se vocês precisam intercalar, porque assim como eu não dá para fazer sempre fotos, intercala tipo rosto, corpo, produto, enfim, deixa uma coisinha mais padronizada, porque essa é a vitrine de vocês, eu indico também, para quem vai trabalhar com isso, não polui o feed, não bota foto com família, não bota foto com namorado, eu só coloco em datas importantes, ou quando é uma foto que eu especificamente quero postar, porque eu estou com o meu noivo em algum lugar ali, a gente foi fazer algum passeio, enfim, aí sim eu coloco, alguma coisa que tenha a ver com o conteúdo que eu já gero ali, se é só foto com os amigos, tipo, happy hour, bota foto com os amigos, eu não acho legal, mas, é a vontade para vocês fazerem como quiserem, no perfil de vocês, mas tentem deixar o mais profissional possível, principalmente, para quem a marca não vai poluir ali o perfil, com fotos aleatórias caseiras, tenta postar só o que agrega valor, e o que tem a ver com o seu produto ou serviço. Bom gente, então o primeiro vídeo de hoje foi esse, ele até ficou bem comprido, mas qualquer dúvida nesse sentido, é só comentar, nos próximos vídeos aqui, já estou anotando tudo que eu vou trazer para vocês, de conteúdo, e qualquer conteúdo que vocês tenham interesse, sobre a sessão, então é só comentar que eu vou ajudar vocês. Então é isso, espero que tenha ajudado alguém aí, fiquem com Deus, um beijão, e tchau, tchau.